Bom, ela foi reeleita a primeira também, né? Mulher, prefeita de Campo Grande pela democracia. Eu tenho a honra de receber Adriane Lopes do Progressistas. Pode chegar, prefeita. Seja bem-vinda. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Prefeita, eu acho que tem tanta coisa, né? Pra a gente perguntar, pra gente conversar, mas eu acho que ao primeiro eu vou usar o teu slogan. Já calçou a butina hoje, um dia depois da sua vitória, pra percorrer a nossa cidade? Já calcei a butina, já despachei com secretárias e secretários, já fizemos o planejamento da semana bem cedo e agora nós estamos aqui pra agradecer, Rodrigão, agradecer os mais de 222.699 votos e dizer Os palcos já foram desmanchados, os palanques políticos e agora a cidade de Campo Grande pode esperar muito trabalho da prefeita. A senhora foi muito atacada no primeiro turno. Fica alguma mágoa, prefeita? Ou é o discurso que a senhora acabou de falar? Vira a página, acabou a eleição, bora trabalhar. Rodrigão, eu tenho uma premissa que a gente fala daquilo que o nosso coração está cheio, não é? Então eu deixo no passado as coisas do passado e foco naquilo que vai ser e fazer a diferença pra capital. Trabalho sério, responsável, resultado pra você, Campo Grandense, que está nos assistindo. Qual que é a tua prioridade? Primeira coisa, chegou 2025, a Adriane Lopes vai cobrar da equipe, vai cobrar na sua gestão. Nós vamos zerar essa fila de espera pra uma vaga no Meimei, pra que as mães possam trabalhar, pra que as mulheres da nossa cidade também tenham oportunidade de crescerem, se desenvolverem, sustentarem as suas famílias ou ajudar o marido. E ponto final, um ponto final em todas as obras paradas há mais de 30 anos, como eu já comecei na Ernesto Geisel. Nós vamos avançar por toda a cidade. Bom, além dessas obras paradas, prefeita, falando da Ernesto Geisel, né? A gente tem o Centro de Belas Artes, temos ali a revitalização da antiga rodoviária, que é um calcanhar de Aquiles, há muito tempo. Tudo isso está dentro do seu plano de governo que a senhora apresentou pra ser reeleita. Tudo isso está dentro do nosso plano de governo. Hoje, Campo Grande tem 11 obras paradas há mais de 30 anos e o meu desafio nos próximos 4 anos é colocar um ponto final. E trabalhar a mobilidade urbana, a nossa cidade cresceu, se desenvolveu e tem locais que dá difícil transitar, como, vamos assim dizer, a rotatória da Coca-Cola, na Gurimarques, que a gente precisa ter uma intervenção ali mais pontual, porque nos horários de pico, na Mato Grosso, resolver o fluxo de veículos é menor. Mas lá, na Gurimarques, na rotatória mais conhecida como rotatória da Coca-Cola, nós já temos aí a parceria da nossa senadora Tereza Cristina pra construção de um grande viaduto e trabalhar a cidade acessando as regiões, como a Norte Sul, chegando ao Nova Lima, chegando à saída de Cidrolândia, com projetos estruturantes, mas que vai melhorar a mobilidade na cidade, Rodrigão. Bom, falando ainda sobre mobilidade urbana e o transporte público, prefeita, que é um calcanhar também de Aquiles, de qualquer gestor. Há 20 anos se critica essa concessão, mas prefeito nenhum do passado teve coragem de mexer com essa concessão. Eu busquei a parceria do governo do Estado e, juntos, nós estamos propondo a modernização do transporte público na capital e isso já começou. São 43 quilômetros de linhas de ônibus que serão asfaltados, todos os terminais reformados, como você que se utiliza do transporte público, pode passar nos terminais, dá uma olhadinha, está em reforma, são cinco terminais que hoje estão em reforma e os outros quatro nós vamos dar início agora após o defesa eleitoral, que no período eleitoral a gente não lança obras, Rodrigão. Então, nesse período, a gente teve que dar uma pausa nos avanços, mas agora, hoje é segunda-feira e a gente está aí com todas as obras que aguardaram esse período para serem lançadas a partir de agora e chegou em Campo Grande o novo ônibus movido a gás natural, para a gente trabalhar a descarbonização de Campo Grande, mas melhorar a qualidade do transporte público, ônibus com ar-condicionado e num combustível que não vai poluir a nossa cidade e que vai baratear esse custo também. Perfeita. A senhora agradeceu, ministra, a entrevista, a senadora Tereza Cristina. Eu conversei com ela pela manhã, logo após nossa entrevista no rádio. Ela está eufórica ainda, claro, né? Qual que é a participação agora da Tereza, da senadora, na tua gestão? Rodrigão, a senadora Tereza Cristina foi a primeira mulher que acreditou no nosso projeto, uma senadora que já foi ministra, que representa muito bem Campo Grande e Mato Grosso do Sul para o Brasil e para o mundo e ela vai ser uma grande aliada, além de ser a presidente estadual do meu partido, o Partido Progressista, vai ser uma grande aliada nos avanços para Campo Grande. Time que está ganhando não se mexe ou vem novidades no teu alto escalão, prefeita? Rodrigão, não tenho nenhuma previsão de mudanças para agora. Claro, a gente vai fazer aí agora um governo de transição para que a gente possa ter o balanço desses dois anos e meio, porque eu assumi, era a vice, assumi a prefeitura, sem ter o direito desse governo de transição naquele tempo. Mas agora nós vamos fazer um governo de transição, um balanço das ações e dos resultados e dos avanços necessários para o próximo mandato. Falando, hoje é o dia do servidor, né? E aí a senhora me falou uma coisa no rádio que eu fiquei pensando. Décimo terceiro, está garantido, prefeita? Hoje eu quero parabenizar a todos os servidores municipais, estaduais, servidores da nossa cidade, da nossa capital e do nosso estado e dizer, fiquem tranquilos. No período mais difícil, pós-pandêmico, onde eu assumo a prefeitura sem recursos, nós pagamos os salários e o décimo terceiro em dia e não vai ser diferente em dezembro. Nós vamos pagar em dia o décimo e o salário dos servidores. Bom, qual que vai ser a marca? A senhora falou na questão da educação, as filas das EMEIs, são das creches? E na saúde? Porque o pessoal falou, olha, não tem medicamento, demora no atendimento, falta de médico, prefeita e agora? Saúde pública? Saúde. Não tem remédio foi quando eu assumi a gestão, há dois anos e meio atrás. E isso veio agravando com uma equipe que eu tive que trocar no meio da situação acontecendo. Hoje, nós vamos ter aí no portal da transparência de Campo Grande, toda a medicação preconizada pelo SUS, para que você, cidadão campograndense, não seja enganado ou lesado. 91% da medicação tem nas unidades e a gente vai avançar com a medicação que hoje não está disponível. Por quê? Porque não acha para comprar, porque não tem licitação, porque não tem ata. E isso nós vamos avançar. E para as pessoas idosas e pessoas com deficiência, Rodrigão, nós temos uma inovação. Nós vamos entregar a medicação em casa. Nós temos projeto do Hospital Municipal, que foi discutido ao longo dos últimos 10 anos, mas a prefeita Adriane chegou e tirou do papel e esse projeto também vai ser viabilizado para Campo Grande. E a gente tem melhorias para fazer em todas as áreas da gestão que a gente já começou. O pronto atendimento pediátrico, que atende 24 horas, 16 pediatras, que atende as crianças hoje na capital. Um projeto que deu certo e que vai poder ser ampliado para outras regiões da nossa cidade. Então, tem muitos avanços a serem feitos a partir de agora. E quero agradecer esse espaço e dizer, Rodrigão, na área de infraestrutura, nós vamos colocar um ponto final em todas as obras que estão aí há mais de 20 anos. E são 11 obras, incluindo o Belas Artes, que você me perguntou há pouco. Então, tem muitos desafios pela frente, mas eu estou pronta para enfrentar com toda a nossa equipe e dar respostas e resultado para você que está nos assistindo. Bom, só para a gente encerrar essa conversa, período eleitoral acabou, então se o pessoal encontrar a Adriane hoje, é com a botina, com a bota, trabalhando. Com certeza, nos bairros onde eu quero encontrar vocês, campograndenses, são nos bairros, nas ruas, trabalhando, fazendo entregas e melhorando a qualidade de vida da nossa população. Quero dizer, nós queremos uma Campo Grande, boa para se trabalhar, mas melhor ainda para se viver. Bom, Adriane Lopes, do Progressistas, a senhora ganhou vários pontos comigo, tá bom? Obrigada. Porque a primeira promessa que cumpriu, pelo menos para mim, foi feita, tanto no rádio quanto na TV. A gente sabe que o primeiro dia dessa mulher aqui começa pelas primeiras horas. E olha, te agradeço por falar com a minha audiência e com o público do Balão Geral. Obrigado, prefeita. Obrigada, é um prazer estar com você e com todo o seu público. Boa sorte e vamos nos ver muito nesses quatro anos. Bora lá, muito trabalho por Campo Grande. Abraços, abraços, eleições 2024. Adriane Lopes, prefeita, reeleita o voto na Record. Entrevista completa, está lá no nosso site, diarodigital.com.br. E também a entrevista que a prefeita deu no rádio, no meu programa, na 97, às 7 da manhã. E ela hablou mais, viu? Hablou mais. Falou sobre o Bolsonaro, falou sobre os outros adversários, falou sobre as fake news. Vai lá, está tudo lá no dddiarodigital.com.br.